Mas enfim Cara, se tu tem Ah, tenho aqui, vamos supor, eu tenho 0.10 BTC Num endereço lá E beleza, eu tenho O que eu faço? Cara, tu vai ter que mandar O BTC, o 0.10 inteiro Porque a tua Trezor Ou a tua Ledger A tua carteira preferida Não sabe qual é, né? Não distingue Não distingue Então tu vai ter que mandar todo aquele Bitcoin Pra Unisat ou pra X-Force Eu prefiro até a Unisat Sinceramente, prefiro não a Unisat E aí tu vai mandar Vai se conectar aqui no Magic Eden A tua carteira E vai verificar se tu tem O Satoshi Raro, se tu tiver o Satoshi Raro Naquele 10 BTC, tu vai ter que Inscrever alguma coisa dentro do Satoshi Raro Pra ele Pra tua carteira conseguir Identificar, exatamente Tu vai ter que inscrever aquele Satoshi Raro Daí eu consigo Separar ele dos outros Tu consegue separar ele dos outros Exatamente E aí tu consegue vir aqui e pôr E pôr ele à venda, né? Exatamente nesse marketplace Eu boto ele à venda E posso mandar o resto de Bitcoin De volta pra minha Ledger Ou pra minha Trezor Mantenho só esse Satoshi aí Exatamente E aí E aí Obrigado.